RKA4JL – Olá, alunos da Khan Academy Brasil! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre radiação solar incidindo em diferentes superfícies e explicar um pouquinho de como funciona a radiação solar e a luz. Eu vou começar essa aula explicando para vocês como que funciona a luz, o que é a luz. Bom, os objetos que a gente tem em casa, eles são divididos em alguns grupos. O primeiro deles são os materiais transparentes, aquele material que a luz consegue atravessar sem nenhum problema. Como, por exemplo, esse plástico aqui que está envolvendo o CD, não o CD, o plástico que está envolvendo ele. É um material transparente, a luz consegue passar por ele sem nenhum problema. Em contraponto a isso, nós temos os materiais opacos, tipo uma folha de caderno, por exemplo. Você não consegue ver através dela, você vê a superfície que ela representa apenas. Ou a gente tem um meio termo entre os dois, que são os materiais translúcidos. Parte da luz passa por esse material, parte da luz fica retida nesse material. Por exemplo, essa folha que a gente consegue ver embaixo, mas vê meio embaçadinho, sabe? Isso é um material translúcido. Mas como que a luz passa por esses materiais? Eu vou explicar para vocês algumas formas da luz bater em alguns objetos, e daí vocês vão entender como que é a modificação dessa luz. A primeira forma da luz entrar em contato com um objeto é através da reflexão. E a reflexão tem várias formas. A primeira delas é a reflexão regular. Aquela reflexão clássica, a luz bate em algum objeto, esse objeto pega essa luz e retransmite de forma perpendicular ao ponto de emissão da luz. Isso é uma reflexão regular. Um exemplo disso é o espelho. O espelho, a luz bate nele e é refletido sem nenhum problema. Uma outra forma é a transmissão. Existe a transmissão direta, que é, por exemplo, qualquer objeto que seja transparente. Então, o raio do Sol vai passar diretamente por esse objeto. Existe também a refração, que é quando a luz entra em contato com o objeto, passa por ele, só que ela passa com alguma modificação na sua trajetória. Por exemplo, quando você vê um copo com água e daí você percebe que o seu dedo está maior, quando a gente coloca o dedo atrás do copo, a gente percebe que o dedo está um pouco maior, sabe? Então, isso aí é refração. As cores que a gente vê, os raios de cores que a gente vê, seguem um padrão de três cores primárias. O vermelho, o azul e o verde. No meio dessas três cores, nós temos o branco, ou seja, a junção de todas as cores representa o branco. Todas as outras cores que a gente vê, as visíveis a olho nu, elas são uma mescla dessas três cores primárias. Então, amarelo, magenta, ciano e por aí vai. Para vocês entenderem, então, como que a gente vê as cores nos objetos, tem um outro esqueminha legal. Quando uma luz branca manda os raios para um objeto, por exemplo, uma calça vermelha, todas as cores, ou seja, o verde e o azul, vão ser retidas pela calça, elas não vão ser refletidas. A única cor refletida pela calça vermelha é o vermelho. Então, a gente consegue ver o padrão de cor vermelho porque essa calça está refletindo a cor vermelha. Uma calça preta, por exemplo, ela vai absorver todos os padrões de cores, por isso ela é preta. E é exatamente por isso que quando a gente veste uma roupa preta, a gente sente mais calor, porque todos os raios estão sendo absorvidos por essa calça preta. O oposto acontece quando a gente tem uma calça branca. Todos os raios são refletidos pela calça branca, então, ela dá uma cor branca. Viu como é muito fácil entender isso aqui? E a gente pode utilizar todos esses conceitos que a gente aprendeu de refração, de transmissão e por aí vai, para fazer belíssimas fotos como essa desse carro. Você percebe que você tem a luz incidindo no carro, o carro refletindo essa luz para o gelo, e o gelo refletindo a reflexão do carro para a gente. Olha que coisa maluca! ou coisas difusas como o mar, a luz da lua batendo no oceano e fazendo uma reflexão para a gente, e a gente não vendo exatamente qual é a forma da lua, e sim uma grande mancha. A luz também pode proporcionar para a gente calor. E aí tem uma coisa legal, por exemplo, você já ouviu falar do gelo derretendo por conta da luz, certo? Para entender como isso funciona, tem um experimento muito legal. Pega uma lupa, a lupa tem a capacidade de modificar os raios de luz para que aumente o objeto, ou seja, ela concentra os raios de luz em um determinado ponto. Então, se a gente pegar a luz solar e pegar uma lupa e mexer ela até todos os raios solares ficarem todos em um determinado ponto, a gente vai conseguir fazer com que esse ponto aqueça de tal forma que pode pegar fogo. Aqui tem um exemplo, a gente pega a lupa, coloca no Sol, mexe um pouquinho para você ver os raios solares sendo focados em um determinado ponto, e esse ponto vai superaquecer. Em escala gigante, a gente consegue ter esse tipo de variação. O nosso planeta não recebe a luz solar da mesma forma. Existe uma maior quantidade de luz solar incindindo na região intertropical, que fica do Trópico de Capricórnio até o Trópico de Câncer. Essa região é conhecida por ser mais quente do que as outras. E essa temperatura tem a ver com a quantidade de raio de Sol que está vindo nessa região. Isso vai se esfriando até os pólos. Os pólos recebem uma menor quantidade de Sol, menor quantidade de calor, e daí você tem gelo. Daí você vai falar, mas isso aí nem dá para ver. Eu vou mostrar uma coisa muito legal para vocês. Nesse primeiro esquema, a gente tem a quantidade de energia de Sol que está sendo incidida no planeta. Percebam essas zonas vermelhas aqui. Essas zonas vermelhas é onde você tem uma maior quantidade de incidência de Sol. Agora, olha esse outro mapa aqui. Esse mapa tem a ver com a quantidade de desertos que a gente tem. Então, essas zonas que estão aqui, numa corzinha diferente, são os desertos do planeta. Vocês percebem que coincide exatamente com a quantidade de luz que é passada para o planeta? É onde tem desertos? Vocês acham que isso é simplesmente uma coincidência? Pense um pouco sobre isso. Em uma outra aula da Khan Academy, a gente vai comentar mais sobre essa formação de desertos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Fica aqui meu muito obrigado. Espero ver vocês novamente na Khan Academy. E é isso aí! Tchau! Tchau! Obrigado.